Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Beleza? Começamos aí a semana 2 do mês de abril, o nosso sistema VDT Rencocon MACD comemorando 4 anos e nós aqui estamos trazendo, deixando para que vocês avaliem ao longo de todo o mês de abril de forma gratuita para que você possa conhecer, entender como ele funciona e programar principalmente suas operações para que elas fiquem de forma automática pelo menos aí no mini índice que é o que nós estamos testando. Então vamos lá, vamos trazer aqui o resultado do primeiro dia da semana 2, dia 8 de abril vamos fazer ali sempre um acompanhamento dos ajustes das configurações para que a gente possa refinar cada vez mais as nossas configurações e claro, ao término desses 30 dias que você possa programar suas operações e deixá-las de forma automática com um sistema que é muito bom em termos de resultado de longo prazo. Vamos lá então? Vamos rever as configurações, vamos ver o que aconteceu no dia de ontem, segunda-feira, vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo, você está no canal VDT Invest se você está chegando pela primeira vez aqui, começando a ver o nosso conteúdo através desse vídeo eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e marcar a opção todos porque aí sempre que tiver um vídeo novo o YouTube te manda a recomendação meia hora antes para você vir fazer o nosso bate-papo aqui, tá? Até porque você fica ciente que nós falamos de um monte de coisa dentro do mercado financeiro sob a ótica da análise técnica. Então nós temos indicadores para day trade, análises para day trade, indicadores para swing trade, serviço de análise, de estudos de análise técnica semanal para swing trade, então tem também automação para swing trade, então tem um arcabouço grande de bastante coisa para que você possa entrar no mercado financeiro com os pés no chão, sempre olhando para o longo prazo, não aquela coisa da loucura do dia a dia. Mas para day trade nós trouxemos aqui o primeiro indicador lá no ano de 2020 e agora comemorando quatro anos nós deixamos então para que as pessoas possam testar ao longo do mês de abril inteirinho e depois entender se funciona, se faz sentido para o seu perfil ou não, para que vocês possam depois assinar e montar suas estratégias. E recentemente, questão de um ano e meio, dois anos atrás, a Nelogica trouxe para o mercado um módulo de automação, o que facilitou muito a montagem das estratégias para day trade principalmente. E é justamente nesse modelo, juntando o indicador, VDT, Renko, como é que diz, mais o módulo de automação da Nelogica, aqui eu já quero mandar um grande abraço aqui para a Júlia, minha parceira, meu contato lá na Nelogica, isso facilitou demais. Então nós estamos trazendo isso para que vocês possam acompanhar ao longo do mês de abril e já trouxemos outras vezes também. Vamos lá então, rapidamente, já vamos, a introdução ficou longa aqui, né? Vamos lá para revermos então os padrões de configuração do sistema para que você possa entender, revisar rapidamente e depois os resultados do dia 8. Para você que está chegando agora aqui e está começando a entender como é que funciona isso, semana retrasada, dia 26 de março, eu trouxe aqui o vídeo para que você possa entender como funciona o sistema, configurar o sistema, instalar no seu Profit Chart e montar dentro do módulo de automação as operações automáticas para que você possa testar, tá bom? Se você não assistiu, eu vou deixar um card aqui para você, para que você clique e assista o vídeo. Vai ficar o link também na descrição do vídeo para que você possa assistir e entender e lá na tela final também vai ter lá o link para você clicar e assistir diretamente o vídeo, tá? Então para que você entenda como funciona. Aqui nós vamos fazer uma rápida revisão das configurações e depois vamos para o resultado do dia de ontem. Então vamos lá, pessoal. Na tela então, o que é que nós temos aqui? O que é que nós estamos fazendo da semana passada, do meio da semana passada? Fazendo alguns ajustes para que nós possamos tornar o nosso sistema melhor do que ele já é. Então deixar mais acertido. Por quê? Porque muitas vezes o ativo, o mini índice, por exemplo, anda lá 400 pontos, para alguns já pode ser um ponto de saída, um ponto de alvo, depois ele volta a outros 400 pontos. Então para isso, nós configuramos uma ordem oco e um trailing stop, que está dentro da plataforma Profit Pro. Então se você tem a versão Profit anterior ao Profit Pro, talvez você consiga só montar a ordem oco, mas não o trailing stop, que é fazer o stop ir subindo, tá? Quem tem Profit Pro para frente já consegue fazer as duas coisas. Então vamos lá. Apenas para que possamos revisar. Nós estamos já no módulo de automação aqui, então você que vai ter que assistir o vídeo anterior. Essa aqui já é a terceira fase, só para a gente configurar. Então o que eu estou mostrando aqui? A conta, os meus testes estão sendo feitos em ponta real, tá? Então eu habilitei lá a minha conta da Clear. O índice futuro, o INJ24, gráfico D25, Renko, sempre confiram isso. E estou, como estou fazendo em conta real, módulo Day Trade. Então na Clear, temos que habilitar essa funçãozinha aqui, tá bom? Dentro do sistema, nós temos também já alguns parâmetros, que você pode selecionar a opção Editar Parâmetros. Olha aqui, Editar Parâmetros. Você vai cair nessa telinha aqui, vai abrir essa caixa de diálogo, onde nós vamos colocar aqui principalmente o horário, né? Horário de quê? Horário de funcionamento do indicador. Ele vai abrir para nós começar a funcionar às 9 horas e 14 minutos e vai parar de funcionar às 16 horas. Caso ele entre numa operação às 15h59 ou mesmo às 16 horas e essa operação avance além deste horário, nós podemos limitar o encerramento para às 17 horas, o que é bastante saudável, tá, pessoal? Deixe essas funções habilitadas, então. Abrindo às 9h14, encerrando às 16h e encerrando todas as operações abertas às 17 horas, tá? Observação aqui. Não é a abertura do pregão e nem fechamento do pregão. É a abertura, é o horário que o indicador começa a funcionar, a fazer os cálculos, tá bom? Aqui é o horário do indicador, da estratégia, ok? Muito bem. Visto isso, já conferiu? Maravilha. Vamos agora para o módulo entrada, clicando aqui em cima na barrinha de entrada. Este indicador trabalha nas duas pontas, ponta compradora e ponta vendedora. Então, deixa essa função habilitada, compra e venda. E na hora que nós formos habilitar a execução, colocar essas duas opções aqui, ó. Realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita. Que condição? A condição que está colocada lá nos parâmetros do indicador, dentro do script, tá? E aqui colocar, esperar o fechamento do candle ou do box de renco, né? Para que ele mande a ordem, ok, pessoal? Beleza? Na parte de baixo, não precisa colocar hora de entrada e saída, porque isso já está lá nos parâmetros, tá? Tranquilo? O que nós fizemos na semana passada aqui, em relação aos primeiros dias? No modo saída, na opçãozinha de saída aqui em cima, inicialmente nós tínhamos colocado nenhuma. Por quê? Porque os alvos e stops estavam configurados lá no indicador, dentro dos parâmetros. Porém, como eu comentei com vocês, às vezes o mercado sobe um pouco e volta. Ou então ele entrou em uma operação de venda, vai um pouco para baixo e volta. O que nós fizemos, então? Criamos uma ordem oco e um sistema de trading stop para que ele faça o acompanhamento da operação dentro de um certo range que nós definimos, né? E aí nós configuramos o trading stop e a ordem oco. Também tem vídeo aqui, semana passada, acho que terça ou quarta-feira, eu trouxe esse vídeo para que vocês possam acompanhar. Vou tentar deixar um card para vocês também assistirem aqui, ou a descrição no vídeo, para que você possa acompanhar. Mas, revendo aqui, nós vamos lá na ordem oco e trading stop, você vai clicar, essa aqui, depois que você criou, você vai vir e buscar ele aqui. Então vamos voltar um pouquinho e vamos pensar como é que nós vamos configurar a ordem oco e trading stop. Olha só, esta aqui é o trading stop. O que nós queremos com o trading stop? Essa função aqui, pessoal, vai estar no Profit Pro ou no Profit Ultra, na aba negociação. Então você precisa entrar na aba negociação e vai procurar duas opções lá. Estratégias de ordem stop, para montar a ordem oco, e depois estratégia de negociação, que é a ordem oco, para você montar ela propriamente, tá? Mas vamos lá, depois você assiste no vídeo para você acompanhar. Interessante agora você entender o racional disso. O que nós queremos? Nós queremos que nossos alvos estão sendo de 750 pontos no mini índice, tá? Alvos 750 pontos. O que eu quero, então? Eu quero que a hora que o índice ande e chegue a 76 ticks, 76 ticks, você vai multiplicar por 5 e você vai ter o quanto de pontos ele andou. Então 76 vezes 5 vai ser 380 pontos. A hora que ele andar 380 pontos, eu quero que o meu stop saia lá de 400 pontos e venha para um tick acima do meu preço de entrada, ou seja, 5 pontos de ganho. Está aqui, ó. Andou 76 ticks, 380. Andou 380, o meu stop que estava lá em 400 vem para 5 pontos acima, tá? Aqui está essa configuração. E eu quero, a partir desse ponto, a hora que ele andar 1 tick acima, então mais 5 pontinhos, a hora que ele andar mais 5 pontos, atingir 385, o meu stop fique 40 ticks da cotação atual. 40 ticks vezes 5 dá 200 pontos. Então eu vou deixar o meu stop 200 pontos abaixo do preço atual, caso ele comece a andar de 77 ticks para cima. Então 77, 78, 79, 80, até subir mais lá, até chegar nos nossos alvos. Porém, se a hora que ele atingir um certo ponto, vamos expor, atingiu 80 ticks, ou 85 ticks, 90, vai para arredondar, 90 vezes 5, 450 pontos, o meu stop vai ficar 200 pontos abaixo desse preço. Caso o preço volte um pouquinho, o meu stop vai ficar parado, ele não vai baixar para ficar 200 pontos, ele não vai ficar assim, ele vai parar ali, o preço volta, se pegar o stop, você sai no gain. Se não pegar, ele continua andando. Subiu mais um pouco, vai subindo junto o stop, até você pegar os alvos. Tá certo? Isso é uma medida de proteção para que não volte tanto e pegue a nossa ordem num stop, por exemplo, depois de ter andado 500, 600 pontos, sendo que o nosso alvo estava lá em 750. Tá bom? Isso pode ajudar em alguns pontos, mas também pode não ajudar em alguns outros pontos. Nós vamos ver isso no resultado de ontem. Tá bom? Vamos lá. Configurado, então, o teu trading stop. Maravilha. Salva. Beleza. Você vai abrir depois a aba lá, negociação, estratégia de ordem ou. Aqui, nós vamos fazer uma alteraçãozinha aqui também. A semana passada, nós estávamos colocando o nosso alvo direto aqui, 100% da operação em 150 ticks. 150 ticks vezes 5, 750 pontos. O nosso stop loss, 400 pontos. E depois o ordem começava a andar. O que nós fizemos, então? Nós fizemos um ajuste. Como eu estou fazendo uma operação com dois contratos, um conta real. O que eu quero, então? A hora que ele atinge 75 ticks, ou seja, 75 vezes 5, 375 pontos, eu já faço uma realização parcial. Então, já vendo um contrato, por exemplo, se eu tiver uma operação de compra. Tá? Atingiu 375, ele já vende um contrato. A hora que ele andar mais um pouquinho, andou mais 5 pontos, andou mais um tick, o meu stop já sai do zero a zero e já vem pra cá. Ou seja, já protegi a operação. Tá vendo? Eu saio com 75 ticks, automaticamente eu já vou lá vender um contrato e fico com um contrato só. A hora que o mercado atingiu 76 ticks, 380, o meu stop já vem pro zero a zero, protegido a operação e aí eu vou deixar ele andar. E aí, usou o outro contrato, ou o residual dessa operação, ele vai atingir com 750 pontos. Ponto. Pronto, galera. Protegi a operação. E aí vem a questão do training stop. Aqui você vai buscar essa opção. Tá vendo? Você criou a ordem oco e o training stop. Aliás, você criou o training stop e o break even. Criando a ordem oco, a hora que você colocar essas funções aqui, você abre essa setinha e ele vai ter ali, estratégia de stop. Então, primeiro é legal você criar a ordem do training stop. A hora que você for criar a ordem oco, você traz pra cá. Sempre lembrando que pra criar uma regra nova, clica no botãozinho de mais, ajusta lá os parâmetros que você quer, salva, dá o nome. Então, eu coloquei aqui, vendo, VDT, Rencocon, MACD, tá vendo? Pra que fique tudo certinho pra você carregar lá no módulo de automação. E sempre falando de mini índice, em ticks, tá? Cada tick representa cinco pontos. Então, você vai ajustar aí, depende do tamanho da sua, do teu alvo. O meu alvo está sempre em 750. Então, eu vou fazer uma parcial na metade do caminho e uma realização final na hora que ele chegar lá no fim. Tá? Beleza? Revisado esses pontos, vamos para os resultados do dia de 8 de janeiro, 8 de abril, segunda-feira. Tá? Vamos lá. A movimentação de ontem foi essa aqui, pessoal. Olha lá, tivemos uma entrada só no dia, porque o indicador pegou a primeira entrada do dia, logo às 9h15, 9h14, entrou na operação, andou, e aí, até um amigo meu comentou, Henrique, mas acho que teve algum problema lá, porque ele saiu, não sei o que lá. Falei, então, ele saiu porque a nossa ordem oco funcionou e o nosso trading stop funcionou. A hora que ele andou 380 pontos, ele já trouxe o stop para o 0x0, ele vendeu um contratinho e depois ele vendeu outro. Olha lá, fechamos o dia com R$117,00 positivo na conta real. E aí, aqui está o resultado das operações. Foi uma operação só com dois contratos que abriu às 9h37, encerrou às 10h07. Aí, clicando aqui, abrindo a operação, ele mostra onde é que ele vendeu cada um dos contratos. O primeiro, ele vendeu no R$127,470 e o segundo, ele vendeu lá no R$127,635. Tá? E encerrou o dia com R$117,00, uma média de 292 pontos de ganho. Tá bom? E aí, o resultado do dia de ontem está aqui. Uma operação no dia, 100% de aproveitamento, foi para o alvo, encerramos a operação no gain, não fez mais nada. Lembrando que você consegue limitar o número de ordens, nós não passamos esse no dia de hoje aqui, mas aqui você consegue fazer esse ajuste. Tá, pessoal? que é aqui. A questão do risco. Quando nós falamos em risco, você pode limitar o teu ganho e a tua perda. Para quê? Para que você fique no mercado para o dia seguinte. Então, não deu no dia de hoje? Tem problema, amanhã a gente volta. Você pode fazer os ajustes que você quiser dentro da sua gestão de risco. Então, eu estou colocando um objetivo de ganho de R$850 no dia. Isso quer dizer o quê? Ao atingir esse valor, ele zera, ele para de fazer a operação no dia. Por quê? Porque já ganhou o suficiente para parar. Beleza. Eu não coloquei um limite de perda diário, mas sugiro que vocês ponham, tá? E eu limitei o número de operações. Três operações no dia, encerra também, e o número de perdas consecutivas, três também. Se ele errar três e fizer três, automaticamente ele para. Eu posso até limitar isso aqui para um número menor. Por exemplo, se ele fizer duas operações perdedoras no dia, ele já para de operar. É que algumas vezes acontece de fazer a primeira operação dar stop, a segunda operação dar stop, e a terceira ele vai, né? Por isso que eu limitei a três e três. Mas isso fique à vontade. Como nós estamos num período de testes, sugiro que você faça essas configurações aqui, coloque um limite de ganho lá, e coloque a saída para 17 horas, tá bom? Saída, 17 horas, tem um lugar aqui que nós vamos colocar o encerramento das ordens, ó. Tá aqui, ó. Quando você colocar o VDT Renko com o MACD aqui, coloca essa opção, zerar às 17 horas, tá? Por quê? Quem está fazendo no simulador, relatou esses dias que deixando pelo indicador, deixando pelos parâmetros aqui às 17 horas, ele não estava saindo, ele não estava encerrando. Porque está no simulador, ele vai carregando a posição. Então, faz esse ajustezinho aqui, é um ajustezinho fino, fecha às 17 horas, carrega a ordem local trading stop e fica tranquilo. Tá bom, pessoal? E aqui está o resultado, então, do dia 8 de abril, ontem, segunda-feira. Amanhã, eu trago para vocês o resultado de hoje e vamos acompanhar. Então, se você não assistiu o vídeo, está aqui, essa é a capa dele, está lá no dia 26 de abril, vai lá, assiste, foi terça-feira da semana retrasada, olha lá, está aqui, VDT, Renko com o MACD, melhor indicador para day trade no mini índice, resultados e testes free até 30 de abril. Vai lá, assista, entenda como funciona, faz o download dele, para que você faça o download, você precisa responder três perguntinhas lá para nós, um formuláriozinho, concorda com as informações que nós estamos colocando ali, vai para a tela final, na tela final, você vai ter os dois links lá, para você baixar o material em PDF que eu deixei disponível e baixar o indicador. Siga o passo a passo para instalar, siga o passo a passo para montar a tela de acompanhamento e siga o passo a passo para você montar a sua automação, tá bom? Nós estamos no dia 9 ainda, tem ainda 20 dias do mês para que você possa testar gratuitamente o sistema. Por que que eu coloquei para que vocês testem no módulo simulado, na conta simulada? Porque o indicador está gratuito. O módulo simulado, na conta simulada, a Nelógica permite que você teste também sem precisar assinar, gratuitamente, você pode montar quantos robôs você quiser, tá? Faz o teste durante esse período, ao término do mês, se você achar interessante, se você acha que isso faz sentido para você, para o teu perfil, aí sim você assina o indicador, assina o módulo de automação e começa a trabalhar de forma automática, tá bom? Mas o importante, teste, entenda, busque as estatísticas dentro de um parâmetro, ah, uma questão importante aqui que vale a pena a gente ressaltar. A questão de você ajustar parâmetros, ajusta e deixa pelo menos alguns dias para que você possa ver o funcionamento e principalmente o retorno que aqueles parâmetros te trazem. Não adianta você mudar todos os dias o parâmetro. Ah, hoje eu quero 500 pontos, amanhã eu quero 600, depois eu quero 1000, depois eu quero 200, porque você não vai ter estatística, não vai ter base de comparação. Então, o que nós estamos fazendo? Ajustes finos. Pode perceber, quem está acompanhando desde o primeiro dia aí, alvo, 750, é o que nós vamos buscar. O que nós estamos fazendo agora é uma gestão dele durante o dia, da condução das operações, para que nós possamos chegar no máximo possível de operações no game, para que o sistema, na hora que transformar tudo isso para você automático e deixar rodando no dia a dia, possa trazer o melhor resultado possível. Então, são ajustes, pessoal. É refino, não é mudança brusca. Então, o que nós fizemos? Para recapitular. Primeiro, trouxemos uma ordem oco, deixando o alvo fixo, depois colocamos um trading stop para que o stop vá subindo enquanto o mercado vai andando ou caindo, acompanhando a operação, e agora estamos ajustando as realizações parciais. Então, veja, o alvo continua lá, alvo final da operação, 750 pontos. O que estamos buscando? Ajustes finos para melhorar a performance. Tá? Então, acompanha aí, testa, vamos até o dia 30 de abril testando, eu estou fazendo na minha conta real, mas vocês façam isso em conta simulada, por favor. Mãozinha leve, o que quer dizer mãozinha leve? Testa com o tamanho do número de contratos que você vai fazer em conta real. se você pode trabalhar apenas com um contrato, simule com um contrato. Se você pode trabalhar com dois, simule com dois. Para quê? Para que você tenha uma perspectiva do que vai ser no futuro em conta real. Então, não adianta você enfiar lá, ah, vou fazer com 100 contratos, tá? Você tem garantia para fazer a operação com 100 contratos? Para ver o número bonito lá? Não, pessoal, não. A ideia aqui é pés no chão. Sempre pés no chão. nós estamos simulando uma situação que vai acontecer quando passarmos para a conta real. No caso de vocês, Tá? Então, acompanhe esse raciocínio para que você já vá treinando o seu emocional dentro dessa estratégia, dentro dessa forma de operar. Ok? Beleza? Vamos nessa. Um bom dia para vocês. Hoje, acho que não fez nenhuma operação. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico enquanto nós estamos conversando aqui. Deixa eu ver se fez alguma operação. Não, ainda não. O sistema está trabalhando, mas não deu entrada. Por quê? O mercado subiu muito ontem. Hoje, ele já abriu subindo e dentro dos critérios do nosso sistema, ele precisa, de novo, voltar próximo de uma região, atender algumas regras identificadas, essas variáveis, ele vai atender. Caso ele atenda, aí ele abre de novo uma operação. Senão, ele fica quietinho, vai ficar cinza para vocês aí e ele não vai fazer nenhuma operação. Tá bom? Isso também é uma questão de segurança. Por quê? Ah, não é porque ele está subindo que eu vou entrar de qualquer maneira. Não é assim. Não é assim. Pelo contrário. A proposta é fazer um número menor de operações e cada vez mais acertíveis. Tá bom? Beleza? Uma boa semana para todo mundo. Vamos acompanhando o mercado. Parece que essa semana o mercado começou a andar de novo, respirar. Tomara que ele saia dessa região de congestão, entre numa tendência. Vamos ter operações boas todos os dias. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos nessa, então. Bom trabalho para vocês. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. A gente se vê amanhã. Até mais. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Abertura